Zé do Arvindo Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curto e vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curto e vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Chegou na noite procurando forró Pegando a mulherada, rochando o nó Tô de bobeira, tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olho em mim Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, arrochando o nó Tudo em bobeira, tudo facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olho em mim Mas quando eu chego a mulherada tá ligada Pra suas amigas, tá na parada Eu tô curtindo com a galera na rua Só passando a noite inteira no forró e na cachaça Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheira que é mata, mulherada não gasta Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheira que é mata, mulherada não gasta Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheira que é mata, mulherada não gasta Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheira que é mata, mulherada não gasta Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheira que é mata, mulherada não gasta Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheira que é mata, mulherada não gasta Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheira que é mata, mulherada não gasta Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Chegou na noite procurando forró Pegando a mulherada, arrochando nó Tudo em bobeira, tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olho em mim Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, arrochando nó Tudo em bobeira, tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olho em mim Mas quando eu chego a mulherada tá ligada Três as amigas, tá na parada Eu tô curtindo com a galera da rua Passando a noite inteira no forró e na cachaça Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou dar em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Música Zé do Amigo É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Na minha mala tô caindo fora Você percebeu mas esfriou Caiu na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor eu tô fingindo A mala é falsa amor Igual um choro embora eu não vou Agora vê se aprenda, dá valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Igual um choro embora eu não vou Agora vê se aprenda, dá valor Mata minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Na minha mala tô caindo fora Você percebeu mas esfriou Caiu na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor eu tô fingindo A mala é falsa amor Igual um choro embora eu não vou Agora vê se aprenda, dá valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Igual um choro embora eu não vou Agora vê se aprenda, dá valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Igual um choro embora eu não vou Agora vê se aprenda, dá valor Mata minha sede de fazer amor Mata minha sede de fazer amor O carro velho na banguela Estacionei meu carro velho, deixei ele na banguela Hoje à noite eu vou sair pro forró Vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sair Estacionei meu carro velho, deixei ele na banguela Hoje à noite eu vou sair pro forró Vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sair Entrei no carro, fui saindo devagar Pra mulher desconfiar que eu vou sair para o forró Peguei o celular, já liguei pras periguete Avisando a mulher, daqui a pouco chego lá Entrei no carro, fui saindo devagar Pra mulher desconfiar que eu vou sair para o forró Peguei o celular, já liguei pras periguete Avisando a mulher, daqui a pouco chego lá Pra rochar o nó, pra rochar o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro forró Pra rochar o nó, pra rochar o nó Estacionei meu carro velho, deixei ele na banguela Hoje à noite eu vou sair pro forró Vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que não sair Estacionei meu carro velho, deixei ele na banguela Hoje a noite eu vou sair pro forró, vou esperar a mulher dormir Vou fugir pela janela, chegar de madrugada e dizer que não sair Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher desconfiar que eu vou sair para o forró Peguei o celular, já liguei pras piriguete, avisando a mulher a daqui a pouco chegar o ar Entrei no carro, fui saindo devagar pra mulher desconfiar que eu vou sair para o forró Peguei o celular, já liguei pras piriguete, avisando a mulher a daqui a pouco chegar o ar Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro forró Pra arrochar o nó, pra arrochar o nó Deixei a mulher em casa, fui direto pro forró V.M. Gravações Eu chego na balada, agito a moçada No meio dos amigos sou o rei da mulherada Eu curto o sertanejo, o forró, o rei do aneirão Pra mim o que importa é o som do paredão Eu chego na balada, agito a moçada No meio dos amigos sou o rei da mulherada Eu curto o sertanejo, o forró, o rei do aneirão Pra mim o que importa é o som do paredão Pra ver nós dançar, forró E a poeira levantar Curtir o som do vento arvindo Até o dia clarear Pra nós dançar, forró E a poeira levantar Curtir o som do vento arvindo Até o dia clarear Eu chego na balada, agito a moçada No meio dos amigos sou o rei da mulherada Eu curto o sertanejo, o forró, o rei do aneirão Pra mim o que importa é o som do paredão Eu chego na balada, agito a moçada No meio dos amigos sou o rei da mulherada Eu curto o sertanejo, o forró, o rei do aneirão Pra mim o que importa é o som do paredão Pra ver nós dançar, forró E a poeira levantar Curtir o som do vento arvindo Até o dia clarear Até o dia clarear Pra nós dançar, forró E a poeira levantar Curtir o som do vento arvindo Até o dia clarear Pra nós dançar, forró E a poeira levantar Curtir o som do vento arvindo Até o dia clarear Pra nós dançar, forró E a poeira levantar Curtir o som do vento arvindo Até o dia clarear Certo arvindo R.M. Gravações Hoje tem forró É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tô querendo é dançar Hoje tem forró É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tô querendo é dançar Eu vou beber Luísque, Red Bull com Guaraná Depois da meia-noite Eu tô querendo é namorar Eu vou beber Luísque, Red Bull com Guaraná Depois da meia-noite Eu tô querendo é namorar Aqui tem lourinha Também tem mulata E tem lourinha Todas são solteirinhas Aqui tem lourinha Também tem mulata E tem lourinha Todas são solteirinhas Já tô enviagado Hoje tem forró, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, eu tô querendo é dançar Hoje tem forró, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, eu tô querendo é dançar Eu vou beber uísque, redibu com guaraná, depois da meia-noite eu tô querendo é namorar Eu vou beber uísque, redibu com guaraná, depois da meia-noite eu tô querendo é dançar Hoje tem forró, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, eu tô querendo é dançar Hoje tem forró, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, eu tô querendo é dançar Eu vou beber uísque, redibu com guaraná, depois da meia-noite eu tô querendo é namorar Eu vou beber uísque, redibu com guaraná, depois da meia-noite eu tô querendo é namorar Já tô embriagado, já tô embriagado, manda pra escolher se uma dela me querer Eu já não tô mais só, hoje tem forró, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, eu tô querendo é dançar Hoje tem forró, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, eu tô querendo é dançar Eu vou beber uísque, redibu com guaraná, depois da meia-noite eu tô querendo é namorar Eu vou beber uísque, redibu com guaraná, depois da meia-noite eu tô querendo é namorar Zé Duarte Eu tenho certeza que minha pegada é muito boa, no paredão minha pegada é bem melhor A menininha vem descendo de montão, sol no rebolado vai descendo até o chão Eu te falei que minha pegada é muito boa, no paredão minha pegada é bem melhor A menininha vai descendo de montão, sol no rebolado vai descendo até o chão E a macharada não dá bola e não, vai chegando o beijotinho, arraca nega pro salão E a mulherada não dá bola e não, vai chegando o beijotinho, arraca nega pro salão Olha aqui, mexe pra lá, mexe pra cá, é só no sapatinho até o dia clarear Olha aqui, mexe pra lá, mexe pra cá, é só no sapatinho até o dia clarear Eu tenho certeza que minha pegada é muito boa, no paredão minha pegada é bem melhor A menininha vem descendo de montão, sol no rebolado vai descendo até o chão Eu te falei que minha pegada é muito boa, no paredão minha pegada é bem melhor A menininha vai descendo de montão, sol no rebolado vai descendo até o chão E a macharada não dá bola e não, vai chegando o beijotinho, arraca nega pro salão E a mulherada não dá bola e não, vai chegando o beijotinho, arraca nega pro salão Olha aqui, mexe pra lá, mexe pra cá, é só no sapatinho até o dia clarear Mexe pra lá, mexe pra cá, é só no sapatinho até o dia clarear Olha aqui, mexe pra lá, mexe pra cá, é só no sapatinho até o dia clarear Mexe pra lá, mexe pra cá, é só no sapatinho até o dia clarear Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você quer, eu quero Porque vou me acabar Se você quer, eu quero Não precisa perguntar Se você quer, eu quero Porque vou me acabar Vem, 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 piriguete Cola no maluco, você vira maluquete Vem, 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 piriguete Cola no maluco, você vira maluquete Vem, 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 piriguete Cola no maluco, você vira maluquete Vem, vem, vem que veste Cola com o maluco, você vira maluquete Hoje eu tô maluco, tô no meio do salão Puísque, Red Bull, beba até cair no chão Bebo cachaça mesmo, porque sou baiano eu sou Eu sou perigueteiro, doido pra fazer amor Hoje eu tô maluco, tô no meio do salão Puísque, Red Bull, beba até cair no chão Bebo cachaça mesmo, porque sou baiano eu sou Eu sou perigueteiro, doido pra fazer amor Se você quer, eu quero Não precisa perguntar Se você quer, eu quero Porque vou me acabar Se você quer, eu quero Não precisa perguntar Se você quer, eu quero Porque vou me acabar Vem, 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 viriguete Cola com o maluco, você vira maluquete Vem, 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 viriguete Cola com o maluco, você vira maluquete Vem, 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 viriguete Cola com o maluco, você vira maluquete Vem, 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 viriguete Cola com o maluco, você vira maluquete Vem, 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 viriguete Cola com o maluco, você vira maluquete Vem, 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 viriguete Cola com o maluco, você vira maluquete Música Certo, arroz Música Rebola, rebolando, rebola, gostosona Rebola, rebolando, no swing da guitarra No folento da sanfona Rebola, rebolando, faz a lama virar pó Conza do ar lindo, swingada é bem melhor Rebola, rebolando, rebola, gostosona Rebola, rebolando, swing da guitarra No folento da sanfona Rebola, rebolando, faz a lama virar pó Conza do ar lindo, swingada é bem melhor Tem gente de olho gordo, tem gente de cara de pau Por causa do meu sucesso, tem gente passando mal Vou convidar a galera para curtir o meu som É a mistura do choque com a pisadinha e o novo reguetão Tem gente de olho gordo, tem gente de cara de pau Por causa do meu sucesso, tem gente passando mal Vou convidar a galera para curtir o meu som É a mistura do choque com a pisadinha e o novo reguetão Rebola, rebolando, rebola a voz tozona Rebola, rebolando, no swing da guitarra, no folento da sanfona Rebola, rebolando, faz a lama virar pó Coisa do artigo, swingada é bem melhor Rebola, rebolando, rebola a voz tozona Rebola, rebolando, swing da guitarra, no folento da sanfona Rebola, rebolando, faz a lama virar pó Coisa do artigo, swingada é bem melhor Tem gente de olho gordo, tem gente de cara de pau Tô casado, meu sucesso, tem gente passando mal Vou convidar a galera para curtir o meu som É a mistura do chá, com a pisadinha e o novo reguetão Tem gente de olho gordo, tem gente de cara de pau Tô casado, meu sucesso, tem gente passando mal Vou convidar a galera para curtir o meu som É a mistura do chá, com a pisadinha e o novo reguetão É a mistura do chá, com a pisadinha e o novo reguetão É a mistura do chá, com a pisadinha e o novo reguetão Certo amigo Eu sou um vaqueiro, vou da vida ligado Se tem mulher bonita, eu já tô rodado Eu tô rodado na cintura da morena, vem cá minha gatinha, vem cá minha pequena Eu sou vaqueiro, eu sou aboiador, eu sou cabra safado, metida conquistador Caiu na minha rede, tem que ter xodó Caiu na minha rede, tem que ter xodó Vem cá minha gatinha, arrochar o nó Eu sou um vaqueiro, vou da vida ligado Se tem mulher bonita, eu já tô rodado Eu sou um vaqueiro, vou da vida ligado Se tem mulher bonita, eu já tô rodado Eu tô rodado na cintura da morena, vem cá minha gatinha, vem cá minha pequena Eu sou um vaqueiro, eu sou aboiador Eu sou um cabra safado, metida conquistador Eu sou um vaqueiro, eu sou aboiador Eu sou um cabra safado, metida conquistador Caiu na minha rede, tem que ter xodó Caiu na minha rede, tem que ter xodó Caiu na minha rede, tem que ter xodó Vem cá minha gatinha, arrochar o nó Caiu na minha rede, tem que ter xodó Caiu na minha rede, tem que ter xodó Caiu na minha rede, tem que ter xodó Vem cá minha gatinha, arrochar o nó Música Pois se prepara mulherada que o show tá começando A galera já está se balançando Se prepara mulherada que o show tá começando A galera já está se balançando Rebola, rebola, rebola que eu quero ver Bota a mãozinha para cima e o bumbum pode descer Rebola, rebola, rebola que eu quero ver Bota a mãozinha para cima e o bumbum pode descer Pode descer, pode descer Vem gatinha, mexe aí que eu quero ver Pode descer, pode descer Vem gatinha, mexe aí que eu quero ver Eu quero ver o swingado balançado da lourinha Vem gatinha, vem gatinha Eu quero ver o swingado balançado da morena Vem morena, moreninha Música Pois se prepara mulherada que o show tá começando A galera já está se balançando Se prepara mulherada que o show tá começando A galera já está se balançando Rebola, rebola, rebola que eu quero ver Bota a mãozinha para cima e o bumbum pode descer Rebola, rebola, rebola que eu quero ver Bota a mãozinha para cima e o bumbum pode descer Pode descer, pode descer Vem gatinha, mexe aí que eu quero ver Pode descer, pode descer Vem gatinha, mexe aí que eu quero ver Eu quero ver o swingado balançado da lourinha Vem gatinha, vem gatinha Eu quero ver o swingado balançado da morena Vem morena, moreninha Eu quero ver o swingado balançado da lorinha Vem gatinha, vem gatinha Eu quero ver o swingado balançado da morena Vem morena, moreninha CL Estúdio Zé Duarmino Vem atacar galera que a festa vai começar Zé Duarmino, tá tocando para a galera dançar Vem atacar galera que a festa vai começar Zé Duarmino, tá tocando para a galera dançar Vem pra cá rapaz, moça, criança Vou mostrar agora como é que elas dançam Oh, oh, olha só como elas dançam Vem atacar galera que a festa vai começar Zé Duarmino, tá tocando para a galera dançar Vem atacar galera que a festa vai começar Zé Duarmino, tá tocando para a galera dançar Dança pra galera dançar Vem atacar rapaz, moça, criança Vou mostrar agora como é que elas dançam Oh, oh, olha só como 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 elas dançam Zé Duarmino, tá tocando para a galera dançam Zé Duarmino, tá tocando para a galera dançam Zé Duarmino, tá tocando para a galera dançam De novo, tô de volta pro meu povo, vou cantar pra vocês Sendo ar lindo, chegou para cantar E vai fazer a poeira levantar Esse forró, aqui só tem gatinha Tem loura e moreninha pra ninguém ficar parado Alô rapaz, segura essa morena Que a noite é pequena pra quem tá apaixonado Tu fica esperto, tu fica ligadão Senão o ricardão vai lhe passar a mão Senão o ricardão vai lhe passar a mão Toca, 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 sanfoneiro Volta pra lua e que essa galera é piseiro Toca, 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 sanfoneiro Volta pra lua e que essa galera é piseiro Toca, 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 sanfoneiro Volta pra lua e que essa galera é piseiro Alô moçada, olha nós aqui de novo Tô de volta pro meu povo, vou cantar pra vocês Santo Arlindo chegou para cantar E vai fazer a poeira levantar Esse forró, aqui só tem gatinha Tem loura e moreninha pra ninguém ficar parado Alô rapaz, segura essa morena Que a noite é pequena pra quem tá apaixonado Tu fica esperto, tu fica ligadão Se não o Ricardão vai lhe passar a mão Se não o Ricardão vai lhe passar a mão Toca, 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 sanfoneiro Bota pra voeir que essa galera é piseiro Toca, 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 sanfoneiro Bota pra voeir que essa galera é piseiro Toca, 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 sanfoneiro Bota pra voeir que essa galera é piseiro Toca, 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 sanfoneiro Bota pra voeir que essa galera é piseiro Toca, 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 sanfoneiro Volta pra boeca, essa galera é piseiro Toca, 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 sanfoneiro Volta pra boeca, essa galera é piseiro E o lugar por onde eu passo, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo vai atrás E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Com o dedo na boquinha ela começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo doido, todo mundo louco Todo mundo doido, e a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais É que balança o povo, todo mundo doido, todo mundo louco, todo mundo louco E a pegada é segura, mas tá como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde eu passo, todo mundo pede mais, todo mundo mexe, todo mundo vai atrás E a pegada é segura, mas tá como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar, é pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Com o dedo na boquinha ela começa a rebolar, 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 rebolar Quem é que balança o povo, todo mundo doido, todo mundo louco, todo mundo doido E a pegada é segura, mas tá como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais É que balança o povo, todo mundo doido, todo mundo louco, todo mundo louco E a pegada é segura, mas tá como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais É que balança o povo, todo mundo doido, todo mundo louco, todo mundo doido E a pegada é segura, mas tá como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais É que balança o povo, todo mundo dobro, todo mundo louco, todo mundo louco E a pegada é segura do nosso, já como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Zé do Arrindo Você pisou na bola, agora chega, eu sou mais dependente de você Eu vou virar o jogo dessa mesa, o que passou, passou, vou te esquecer Eu não quero esse amor, que me faz tão mal, eu não quero mais sofrer, me magoar mais uma vez Eu vou viver no mundo, de forma diferente, sente, quem sabe um dia voltará a sorrir Vai doer em mim, mas tô fora Esse amor inflacável é ferro, é fogo no meu coração Tô mandando embora essa paixão, eu tô fora Tô fora Tô fora Você pisou na bola, agora chega Eu sou mais dependente de você Eu vou virar o jogo dessa mesa O que passou, passou, vou te esquecer Eu não quero esse amor, que me faz tão mal Eu não quero mais sofrer, me magoar mais uma vez Eu vou viver no mundo, de forma diferente, sente, quem sabe um dia voltará a sorrir Vai doer em mim, mas tô fora Esse amor inflacável é ferro, me magoar mais uma vez Eu vou viver no mundo, de forma diferente, sente, quem sabe um dia voltará a sorrir Vai doer em mim, mas tô fora Esse amor inflacável é ferro, é fogo no meu coração Tô mandando embora essa paixão Eu tô fora Tô fora Tô fora Tô fora Tô fora Tô fora Quando a florida bater, eu vou te procurar Esteja onde estiver Eu vou te encontrar Por mais que o tempo passa, vai te esquecer Esteja onde estiver, eu só quero você Então voa meu amor Pra bem longe vai voar Não se esqueça meu benzinho De quem vai pode voltar Como dizem veio a mim Para o amor não há distância Por isso eu fiz essa canção Porque ainda é esperança Quando a solidão bater, eu vou te procurar Esteja onde estiver Esteja onde estiver, eu vou te encontrar Por mais que o tempo passa Então voa meu amor Então voa meu amor Então voa meu amor Então voa meu amor Música